Eu acho que é um resultado satisfatório, é um momento que a gente tem que ser inscrito para a introdução do trabalho do juiz principal, por apesar de hoje, para o país estar fazendo esse tipo de crédito direto com a audiência. Quem tiver dúvidas sobre isso, tem o nosso nome direto com o banco. É só acessar a nossa página, que está lá, que é um detalhado, porque eu vou fazer isso. A segunda medida que a gente anunciou na semana passada, foi também a inscrição de pagamento de juiz principal por até 6 meses, para as operações interretas do NPS. A gente trabalhou essa semana toda na parte técnica internacional, para poder estudar, e a partir de 4 da fevereira do ano, dessa semana, já na minha área, o sistema globalista de acordo com o banco, que o seu banco, para os estudantes, ou não, o seu resultado do contrário, como importante, é só ressaltar isso, a relação comercial, e a decisão do reconhecimento do contrário, ou a relação do contrário, do parceiro do NPS, nessa operação, o contrário cliente, ou o juiz, para essa confiança pública, é o contrário, e solicitamos uma partida pública, de novo, 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 e, a última metade que a gente anunciou na semana passada, é o contrário cliente, e, por exemplo, a dar participação da pasta pública, ou não, o cuista do NPS, o contrário cliente, ou não, a mar formation, a fazer participação, o contrário cliente, ou a partir de novo, o contrário cliente, hoje, que a gente vai ser Patrícia e o Paquio, para a organização principal, que isso vai acontecer, a organização doberto, o contrário cliente, e a nossa liberação, assim, naれたção que a gente vai ter essa oportunidade. A última metade que a gente anunciou na semana passada, mas se ou, E aí, governadores, estão satisfeitos agora com a nova medida? Manda quem pode, obedece quem tem a caneta, quem tem juízo e assina a caneta Bic azul, que ela não falha. Gostou da nova juventude? Hoje, Caixa Econômica, Banco Central e BNDES, a turma trabalha 24 horas por dia e monta a sua equipe. E senta na mesa e destrói o problema de uma vez só, viu governadores? Sem conversar, quinto movimento da arte da guerra, quieta e em silêncio, planejando, metodizando e disponibilizando o real time online. É isso aí, garotada. Parabéns. Manda essas turmas de véia embora mesmo. Véia é só Paulo Guedes, cabeça. Engoliram essa, 26 governadores. Rodrigo Maia, na tua mão agora, foda-se, aprova ou aprova e foda-se. Entendeu, Rodrigo Maia e Alcolumbre? E a STF, cala a boca. A atuação das instituições financeiras, linha e BNDES, que é pequenas e empresas, capital de giro, também. Fone de pagamento, também. Capital de giro, também. A meta é empregabilidade e não deixar as empresas fecharem a porta. Entendeu, governador? Aí o Renato Casano dá 40 milhões e quer fazer festa. Aí tem, é bilhões. BANDES, detalhe, linha de crédito para empresa. BANDES é pau-mandado do BNDES. Se a verba chegar, BANDES, detalhe. Se não, engole. Ah, não. BANDES não, BNDES, pô. Já tô listado, já tô puto já com o Renato Casagrande. Dá licença que eu vou tomar um cafezinho, que agora eu tô na padaria do Adelson, ó. Cliente zero, viu? Ó o chefe lá na frente, sentado. E o meu cafezinho chegou. Eu vou trabalhar agora no meu escritório. Vou instalar um software nas minhas máquinas. Daqui a pouco o parceiro chega. Tchau, tchau. Tchau, tchau.